Aulas de ginástica Nos anos 1940, São Domingos do Prata tinha um quartel do Tiro de Guerra, que era um local de treinamento militar para jovens. O responsável pelas aulas de ginástica era o seu Kauks, que era alemão e falava português com muito sotaque. Como o que não falta no Prata é gozador, Alair conta que um dia, durante um dos exercícios mais pesados no treinamento, ele soltou um baita pum daqueles bem duradouros e sonoros. Ao ouvir aquela flatulência ousada, imediatamente o comandante parou a aula e ameaçou. Alair, se você continuar a peidar no meu aula de ginástica, eu te expulsa, Dexhaufen, que significa monte de sujeira. A aula acabou ali, com as gargalhadas incontroladas. Ninguém teve mais condições de fazer ginástica nenhuma. E o azedume ardia as narinas e espalhava os bolinhos de gente. Ainda não vai ser o fim. Ainda não vai ser o fim. Ainda não vai ser o fim.